De 21 a 24 de setembro, o Centro de Convenções de Terezina vai sediar a Feira dos Municípios. Todo o espaço do CCT será utilizado e deve marcar a retomada da feira em grande estilo pós-pandemia. Para isso, importantes parceiros e instituições estão empenhadas. É o caso do SEBRAE, que vai destacar o lado do empreendedorismo, além das apresentações de ideias de inovações do mercado de eventos. E a gente alia as ações do SEBRAE Piauí para levar esse conceito para os municípios do nosso estado. Por exemplo, nós vamos mostrar durante a Feira dos Municípios o programa Cidade Empreendedora, que é um programa que tem 10 eixos de atuação e que leva de forma sistemática as ações do SEBRAE Piauí. em eixos como educação empreendedora, como sala do empreendedor. Uma das grandes novidades da feira é o seminário de qualificação voltado para os gestores. Áreas de destaque no Piauí também terão espaço no evento, como agronegócio, energias renováveis, apicultura ou vinocultura. Além do SEBRAE, estão participando o CODEVASP, FIEP, Fé Comércio, Prefeitura de Teresina, Governo do Estado, Senar e Denox, que devem abrilhantar a edição do evento, que é uma realização da Calor Produções e a APPM. Quero parabenizar o Sistema Mil Norte pela grande organização, mas, acima de tudo, a sua equipe, porque eu tenho certeza que vai ser um evento de grandes resultados em favor dos municípios do Piauí. Parabéns, Mil Norte, parabéns aos municípios que participam deste grande evento. Já são mais de 19 unidades, ou do SESC e do SENAC, atingindo 18 municípios. Então, tem uma capilaridade muito grande o Sistema Fé Comércio hoje no Piauí. Vai ser importante para mostrar para a sociedade piauiense esse belo trabalho que vem sendo desenvolvido na Federação do Comércio, no SESC e no SENAC, aqui no Estado do Piauí. O evento é uma oportunidade de aproximar o público dos 224 municípios do Piauí, possibilitando, assim, uma troca de experiências, qualificação, intercâmbio cultural e a valorização do turismo. A FIEP vai colocar à disposição toda a estrutura de salas itinerantes para garantir qualificação até a população dos municípios. Tal que as pessoas, que as prefeituras, que os gestores, que os secretários tomem conhecimento que você pode levar consultórios odontológicos, que são carretas itinerantes, são consultórios itinerantes, são móveis, são consultórios odontológicos, ginecológicos, salas de aula, construção civil. Aí você me fala, de repente, ah, mas aí o meu município não tem um potencial em construção civil. Ok, mas tem planificação, tem confeitaria, tem corte de construção industrial. São diversas as possibilidades que o SESC e o SENAC têm a oferecer para todas as cidades, para todos os municípios do Piauí. Por isso é tão importante a parceria. O Grupo Meio Norte de Comunicação vai acompanhar cada detalhe da feira. Todos os dias será transmitido ao vivo na programação da Rede Meio Norte, levando nossas potencialidades Brasil afora.